Disseram que você abafotou aquela vida E nunca mais procurou ninguém, aquela turma antiga O seu time será que mudou? Vai fora, ninguém chegou Será que foi a religião que te achou? Foi uma ONG ou uma gangue que te conquistou? Será que foi a religião que te achou? Foi uma ONG ou uma gangue que te conquistou? Nunca mais você apareceu no bar da esquina Sua conta fui eu quem pagou Mas não tá tanto na pista Quando é que você se mudou? O telefone ninguém encontrou Foi a polícia ou uma over que te desmaiou? Uma Ioco ou uma Sandy que te conquistou? Foi a polícia ou uma over que te desmaiou? Ou uma Ioco ou uma Sandy que te conquistou? Pra te ensinar a viver Pra te ensinar como sobreviver Faz falta o que 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 te ensinar como sobreviver Será que foi religião, foi uma ouve ou uma cangê? Foi a polícia ou uma ouve, uma ioco ou uma sainte? Pra te ensinar a viver, pra te ensinar como sobreviver, Quase pau-ca-druas da cidade Quase pau-ca-druas da cidade Quase pau-ca-druas da cidade FASFALCADRUAS DA CIDADE